Ok, então para finalizar essa parte, né, para você ter aqui um servidor funcional com a tela que nós criamos lá no Flutter, o banco provider, tá, utilizando o provider, né, falta só nós implementarmos o filtro, tá bom? E aí você pode fazer todos os testes necessários para ver se esse código aqui está à prova de balas, né, porque é com base nele que nós vamos criar o gerador de código, tá bom? Bom, para implementar o filtro aqui, você sabe que nós podemos ter um filtro lá, a princípio é a janela de filtro lá, ela pode gerar um filtro por campo e valor ou por campo e período, né, temos esses dois tipos de filtro por enquanto, né, depois com o tempo essa tela vai evoluir, tá, mas por enquanto nós temos isso. No caso aqui do banco, ele tem apenas filtro por campo e valor, ele não tem período porque o banco não tem data, né, então para ele nós vamos implementar apenas o campo e o valor, tá, o primeiro passo, né, é aqui no nosso índex, nós colocarmos uma nova rota aqui, ó, tá, então abaixo de consultar lista, eu vou colocar essa rota, ele vai esperar o banco, é a rota, daí ele espera um campo e um valor, tá, quando a gente consulta um objeto, a gente manda só o id, quando a gente exclui um objeto, a gente também manda só o id, no caso de consultar uma lista filtro valor, que vai ser o nome do nosso método, olha, dentro do controller, consultar lista filtro valor, nós vamos esperar dois carinhas, o campo e o valor, tá bom? Então, dentro de banco controller, então, eu vou implementar aquele novo método, ele é basicamente a cópia do método de cima, tá, basicamente a cópia desse método consultar lista, sendo que ele, a diferença é que eu vou chamar um consultar lista filtro valor no service, e vou passar os dois argumentos aqui, olha, o argumento campo e o argumento valor, pra esse consultar lista filtro valor, o restante aqui é idêntico ao que nós temos implementado aqui, tá, apenas essa parte aqui que é diferente, tá, bem, Dentro do banco service, então, aqui embaixo do consultar lista, nós vamos fazer uma coisinha diferente E aqui, olha, um novo conceito será apresentado, tá, então eu tenho o consultar lista filtro valor, onde eu espero um campo e espero um valor Então, tá, primeiro eu pego o, a instância do gerente de conexão lá, pra pegar o Entity Manager, né, depois eu gero um SQL aqui, ó, tá, eu estou utilizando a linguagem que foi definida para o Doctrine, isso aqui não é um SQL cru, tá, ele tá usando a linguagem definida pelo Doctrine, tá bom? Então, select B from banco B, o R, B ponto nome, like valor, que é um parâmetro, tá, daí eu informo, query, você é gerente, ponto Entity Manager, ponto create query SQL, que eu estou criando aqui em cima, tá, daí eu defino o meu parâmetro, setar o parâmetro valor, que está aqui, ele vai ser, ó, percent, valor, Que eu recebi aqui, percent, ou seja, ele vai trazer tudo o que tiver nessa string em qualquer lugar do campo E eu chamo o query aqui, ó, query ponto get result, tá, então esse resultado, ele retorna para o controller aqui, ó, ele vai guardar nessa lista consulta, tá bom? Detalhe, aqui eu estou colocando B ponto nome, né, então ele vai fazer isso apenas com o nome, tá, pra que funcione, eu tenho que substituir Por B ponto campo, né, tenho que usar essa variável aqui, ó, por isso que ela está com uma corzinha diferente ali, porque eu não estou utilizando ela em lugar nenhum B ponto campo, agora sim vai funcionar, independente do campo que eu passar aqui, ele vai fazer a consulta, tá Então vamos lá, vamos acessar aqui o nosso servidor, vai ser um get banco nome z, mandei, aí, ó, ele trouxe os bancos cujo nome possui z, tá Se eu colocar nome Brad, não é Brad, é Brad, de Bradesco, aí, ele retornou também Se eu procurar pelos bancos cujo código tenha 001, ele traz só o Banco do Brasil Tá, se tiver 01, apenas o Banco do Brasil, e se tiver 01, aí ele traz esse, traz esse, que também tem um ali no código E por aí vai, tá bom? Então é isso, esse é assim que funciona o nosso filtro dinâmico, tá, e com isso, né, esse servidor está completo utilizando o ORM Nós podemos até acessar aqui, ó, os nossos exercícios e marcar esse primeiro aqui, ó Vamos utilizar o DocTrini com ORM para o projeto Testado e aprovado Salvei, marquei, essa parte aí já está ok, tá Organizar as rotas que nós ainda não fizemos, vamos fazer posteriormente E esse, o cruz do banco agência e testar todas as rotas a gente também faz posteriormente Então pelo menos um dos itens do checklist já está pronto, né E você tem o servidor pronto, né, no ponto de você testar com o que nós desenvolvemos lá no Flutter, tá bom? É isso então, faça os testes, tá, se você tiver alguma dificuldade, abra um ticket de suporte E se você encontrar algum erro, algum problema, tá, coloca também no ticket de suporte Que é para a gente deixar esse código aqui no ponto de criar o gerador de código, tá E aí E aí